Procure uma mulher, uma princesa, se casem com ela, para serem mais felizes ainda. Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida. Obrigado pela missão. E aí, só para fechar, Rafael, é porque essa não foi a primeira vez que ele se intitulou Embrochável. Teve um episódio em 2019, um outro em 2021, que ele falou para apoiadores também. Então, não foi inédito, não. Roda aí. Eu sou Embrochável. Já falei que sou imorrível. Já falei que sou imbrochável. E também sou incomível. Parece piada, mas ele já vem falando isso nos discursos dele várias vezes. É rir para não chorar, Rafael. Desculpa. Mas é triste. Já falou, mas é o seguinte. E que bom que aqui, Débora, fica na tela aí, por gentileza. A gente mostra o contexto também. Eu acho que ele foi induzido pelo locutor ali, não foi, não? O locutor falou, ele é imbrochável. Aí ele empolgou ali, fez uma brincadeira. Então, tudo tem que ter o contexto. Mas ele já tinha criado a expressão, porque mostrou ali que a expressão é ele que criou. O Cuiabano Lima sempre usa isso. Mas é uma metáfora também, né, professor? O Cuiabano Lima sempre usa ali. É, põe no doze! O Cuiabano Lima é a cara dele isso aí, ó. Então, a declaração do Lula também, nesse sentido, que é até impublicável aqui, que ele falou mais ou menos a mesma coisa, viu, Débora? Tudo machismo, né? Ele falou mais ou menos a mesma coisa. Depois eu vou mandar para vocês e nos ar. A primeira vez que ele mentiu, porque você vai falar que nunca aconteceu isso com você, meu caro. Ah, não, não, não. Não, não, não. A primeira vez que ele mentiu, né? Mas aí eu fiz uma análise, por que ele trouxe o coração do Dom Pedro? Eu não vou fazer pergunta para você sobre isso. O Dom Pedro, né, o Dom Pedro, ele era, ele tinha um problema sério com essa sexualidade, tinha muitas amantes e tal, você conhece essa história, né, meu querido? Agora, o Dom Pedro tinha problema com a sexualidade mesmo. Não, ele tinha mesmo. As investigações científicas são essas. São investigações científicas mesmo. Ele tinha até um amante lá em Araxá, que é a dona beija, né? E aí ele tinha esse problema aí. E aí tem uma relação. Mas a questão do embroxável ficou, fica mais triste ainda quando leva aquela, lembra daquela frase que ele falou, da fraquejada, né? Que ele teve, a fraquejada teve a filha. E aí eu fiquei ainda pensando que, de repente, ele não é embroxável mesmo por causa do tanto de viaga que o exército comprou. Viagra, Geoítico, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu acionar a Débora Moraes para a gente cobrir aqui. Agora o senhor está sendo preconceituoso com quem toma Viagra, por exemplo? Não é o dinheiro público, meu dinheiro usado para comprar Viagra. Você é um viagrafóbico? Viagrafóbico? Não é o problema. Comprando com o seu dinheiro? Você é a favor de comprar Viagra com dinheiro público? Você é a favor? Ah, vai falar de corrupção, vamos falar da Aldebrecht, né? Vamos falar da Aldebrecht. Está errado. Vamos prender quem compra Viagra e quem usa dinheiro da Aldebrecht. Ele descorregou na bola, ele escorregou na maionese. Quem a esquerda gosta de tantos rótulos, né? Agora tem mais um, Viagrafóbico. Viagrafóbico. Ele foi mesmo, ele foi contra mesmo, é verdade. Brincadeira à parte, vamos acionar a Débora Moraes. Vamos comprar Viagra com dinheiro público. Mais um assunto, Débora. Por isso que ele é embroxável. Só falo uma coisa para o Clássico, o Tiago e o Rafael, que eu vou falar do Viagra agora no final dessa, porque teve oposição aí. E, aliás, a reação da oposição começou na hora, ali, viralizado. Partidos que pretendem acionar o Tribunal Superior Eleitoral contra Bolsonaro por ato de campanha. Por exemplo, nas redes sociais, as manifestações também foram grandes. O deputado, vamos começar pelo Janones. André Janones, que é polêmico na internet, ele tirou sarro do presidente se considerar embroxável. Olha só. Ou só o embroxável. Eu não vou ler porque tem aí um palavrão, mas ele fez a crítica. Aí o candidato, vamos botar, esse é outro, imagina se você usar toda a sua... Volta no segundo, embroxalidade, né? Tem dois do Janones. Bom, dá para ler aí, mas ele até criticou como quem diz, foi tão embroxável que gerou o filho lá, botou a foto. Tem ainda a fala de Ciro Gomes, candidato do PDT, que falou aí do nosso presidente agir com desrespeito às mulheres. Vamos ouvir. Depois veio o presidente da república com termos chulos, fazer uma comparação absolutamente estúpida, grosseira, da estética da sua mulher com as mulheres dos seus adversários. Sabe em que país nós estamos, irmão? E a candidata Simone Tebet, do MDB, também chamou o ato de vergonhoso e patético. Tem o Twitter aí disso que o presidente despreza as mulheres. Olha, esse é o post dela também, se sentindo envergonhada e desrespeitada. Ainda Lula agora, que criticou o uso político do 7 de setembro, questionou a aquisição de mais de 50 imóveis pela família de Bolsonaro, comprado com dinheiro vivo. Vamos ouvir. Lula se manifestou também. E o presidente, ao invés de discutir os problemas do Brasil, tentar falar para o povo brasileiro como é que ele vai resolver o problema da educação, da saúde, do desemprego, do arrocho do salário mínimo, ele tenta falar de campanha política e tenta me atacar. E agora, ele deveria estar explicando para o povo como é que a família juntou 26 milhões de dinheiro vivo para comprar 51 imóveis. Teve ainda o influencer Felipe Neto, que comparou o pronunciamento de Bolsonaro com o de Lula nas redes sociais. Coloca o Twitter dele aí, botou aí aspas, imbrochável, imbrochável, tenho fé de que o Brasil vai recuperar sua bandeira, soberania e democracia, Lula, rolando aspas aí no Twitter. Ainda, o próprio presidente Jair Bolsonaro fez a piada com a situação. Coloca o tweet de Bolsonaro, inclusive no Instagram também ele postou, repostando aí o que saiu na Folha de São Paulo, sexo, problemas de ereção atingem cerca de 70% dos homens na idade de Bolsonaro. E botando um videozinho que tinha esse sorriso dele. E por fim, o lance do Viagra, né? Porque os tweeters aí, os internautas, foram ao delírio com essa frase. Lembraram das compras de mais de 33 milhões de reais de comprimidos de Viagra e mais de 60 próteses penianas pelas forças armadas. Tem aí vários colocando, é, imbrochável, tem como a quantidade, olha o outro aí. Viralizou. Então é só a gente ver, ó, Viagra para os militares, o outro meio contraditório, você é supostamente o embrochável, responsável pelaquela compra. Teve de tudo, Rafael? Tive que fazer isso, não teve jeito. Eu acho que a gente, até o próprio presidente faz a piada com a fala dele e a gente segue o bonde. Segue o bonde. Eu acho que faz parte esse bom humor, né, professor Cláudio? É, com certeza o bom humor. Bolsonaro nunca foi politicamente correto, ele nunca se propôs com isso. Ele sempre foi aquele cara de jogar as palavras e esperar o resultado disso daí, mostrando sempre o lado humorístico dele também. Sempre fez isso com muitas coisas. Agora, o importante... Não desrespeita as mulheres? Não, com certeza não. Ele não tem essa intenção, não. Até mesmo porque você pode observar nas imagens. A esposa dele está ali do lado dele, estão felizes, mostram um bom relacionamento, têm a filha deles, mostram que são pessoas vinculadas à família, não é? Ele respeita ela, ele sempre coloca ela na frente para falar, sempre coloca ela em um posicionamento de... melhor do que ele, inclusive, mostrando a importância dela. Não, ele não é machista, ele não é um misógino, não vejo nada disso. Ele é um representante daquela família tradicional. Isso ele é. E a esquerda não suporta isso, né? A esquerda não suporta o exemplo que se tem de um presidente hoje que é representado por uma família tradicional. Professor Tiago. Então, eu aprendi que para combater o machismo, nós temos que assumir que nós temos uma tradição machista e que nós temos, sim, machismo em nós. Então, em todo momento, nós temos que lutar contra o machismo em nós mesmos. Então, falar que ele não é... E ali, Ciro, Lula, nenhum ali, todos estamos... porque nós estamos numa cultura machista. Lula é machista também. Então, todos nós, todos fazemos parte dessa cultura machista e nós temos que lutar com nós mesmos, intimamente. É uma luta intimista, uma luta existencial contra o machismo. É terrível isso, né? Eu até fui corrigido aqui a forma de tratamento que eu tinha com a Débora, que eu achava que era cariosa, mas me falaram que não estava legal e eu percebi, nossa, é mesmo, porque é uma educação nossa. Qual era a forma? Não, que eu falava, nossa, Débora, você está bonita hoje, você está parecendo com a minha filha, porque realmente tem o olho parecido com a minha filha. Aí vieram me falar comigo... Falar com uma pessoa é bonita, então não pode. Dependendo do contexto, dependendo da coisa, pode ficar parecendo que está sendo uma cantada e tal, e a gente está explicando assim. Tem que tomar cuidado, né? Então, dependendo do contexto, quem é a figura, viu? Então, o Ciro já teve problema com questões com mulher, o Lula, o Bolsonaro, então tem que tomar, assim, cuidado. E não é bem assim. Essa frase que ele teve, por exemplo, de dar uma fraquejada, eu sou pai de duas meninas, ele falou que é um problema sério. Nós temos um país que é grave o caso de feminicídio, nós temos um problema, eu tive um problema uma vez na escola, que eu fui conversar com a diretora, porque o professor falava que não existia feminicídio, existia machinicídio. Aí eu falei, poxa, semana passada quase que uns meninos assassinaram uma aluna lá por causa de termo de namoro. Então, nós sabemos que isso existe no Brasil e pessoas públicas, pessoas como Rafael, como Clécia, agora eu que estou vendo, tem que tomar cuidado, assim, com as palavras, porque pode levar pessoas que têm distúrbio, que seguem, como esse sujeito que vê, que estava ali, Clécia, na igreja e que deu tiro, que segue o cara e, entendeu, e pode, por fanatismo, seguir ele e agir de forma desconderada. Sejamos nacionais. Tem que tomar cuidado, ele tem que tomar cuidado com as falas dele. Isso eu concordo plenamente com o senhor. Eu acho que até agora, o fato aqui é o seguinte... E só queria falar do Janô. Janô, que eu não gosto dele. Eu acho que ele é... Você fica cinco minutos falando. Esse eu já falo também pelas vezes. Dez segundos para fechar. O Janô, para mim, nossa, ele é uma outra oportunidade. Esse é o Felipe Neto, para mim, eu desconsidero. Eu acho que ele também não tem moral nenhuma para falar por carinha nenhuma. Professor, que leste um minutinho que eu tenho que fazer mais uma pergunta para vocês. Rapidamente. A questão aqui que envolve... Só o negócio do Carlos, eu vou te apoiar, até para você, o que o Janô falou, que eu lembrei. Nossa, essa coisa do Carlos, só baixou o nível, caiu no nível do Bolsonaro. Falar que o Bolsonaro não embrochou e fez uma bosta do Carlos, isso é ridículo. Eu não discordo, discordo das pessoas que falam que o Bolsonaro é burro. Ok, professor, ok. Desculpa. Um minuto, professor. Tá bom, vamos lá. Rapidamente. A questão aqui é o seguinte, me lembrou um debate que nós tivemos no mestrado, falando sobre um filósofo chamado Costas Dousinas, que ele escreveu uma obra sobre direitos humanos. E aí ele faz um comentário interessante e importante nessa obra dele sobre direitos humanos, o filósofo Costas Dousinas, dizendo que violência humana, ela não tem gênero. Ou seja, o homem pode fazer violência contra a mulher, assim como a mulher pode fazer violência contra o homem também. Os seres humanos, eles são iguais nesse sentido. Então, é claro que as tradições, é claro que as culturas, é claro que essas influências são extremamente negativas. Como bem disse o professor. Mas quando nós temos violência, é disso que nós temos que falar. E nós temos que ser contra a violência, seja do homem contra a mulher e da mulher contra o homem também. Vamos fazer uma análise política aqui, rapidinho e séria e técnica mesmo, a respeito disso. Esse 7 de setembro vai alavancar Bolsonaro na visão de vocês? Vai dar força para a militância? Ele vai traduzir isso em votos? Professor Tiago, um minutinho, rapidão. Eu acredito que sim, inclusive, ele está em evidência agora, essa própria, essa questão do embrochado e tal, ele está na mídia e tal. Não, mas é isso, acaba. Quem lê o Guido Ebor, Sociedade do Espetáculo, vai traduzir. E eu, sinceramente, diferente de alguns militantes da esquerda, eu acho importante ter o segundo turno, gostaria que não fosse o Bolsonaro, sendo sincero, mas eu acho importante para o país, para a democracia, ter o segundo turno, para poder, aquele que ganhar, não ficar se achando soberano o melhor de todos. Professor Clécio, esse 7 de setembro pode mudar o rumo das eleições, na sua visão, ou não? Olha, eu acredito que mudar não, porque essa eleição, ao meu ver, ela já está nas mãos do Bolsonaro, ela simplesmente vem mostrar para nós a vontade do povo. As ruas estão mostrando as verdadeiras pesquisas, está aí nas ruas. Isso aí é o data povo, que se fala. Então, está muito claro para mim que o Bolsonaro tem fortes condições de ganhar no primeiro turno. E se o Bolsonaro ganhar no primeiro turno, pode preparar eleições a nível estadual, a nível também para deputados e tudo mais, sofrerão grandes influências nesse sentido. Professor, mas a maioria das pesquisas dão Lula na frente. Por quê? O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, veja só, vamos pautar pela eleição de 2018. A maioria das pesquisas não tinham nem sequer o Bolsonaro no segundo turno, por exemplo. Então, veja, hoje estamos nas ruas, hoje as pessoas estão nas ruas, estão nas redes sociais. Comece a observar isso também. Bem, as possibilidades são enormes, as possibilidades são grandes. Eu estou te dizendo que isso vai acontecer, porque empiricamente o meu raciocínio é lógico, é só depois que tiver o primeiro ato apurado. Ok.